MUNFLOWERS Nós, Moonflowers, devemos proteger as luas dessa galáxia. Nunca ganhamos. Por que você não cresce? Eu acho que é hora de fazermos uma pequena viagem. Amarelo, eu não estou afim agora. Quer ir para o jardim comigo? Acho que isso é um não. Agora não, fofinhos. Eu não estou afim agora, entenderam? É, nós não estamos na mesma sintonia hoje. Eu vou dar uma volta. Ah, oi, Mirror Plant. Finalmente, alguém para conversar. É, é assim que eu me sinto. Ah, é, é claro, é como eu me sinto. Você é a planta espelho. Os rancos não falam minha língua. Ah, ninguém me entende. É assim que eu me sinto no fundo? Ah! Ah! O que foi isso? Eu tenho que ir. Ei! Oi! Está tudo bem com você? O que está acontecendo? Ah, quem é você? Por que eu estou fazendo tantas perguntas? Eu estou nervosa? Ai, eu devo estar nervosa? Oi! Eu sou a Nervosa e quer dizer Hanazuki. É, eu sou a Hanazuki. E estou nervosa e... Oi! Eu sou a Kiyazuki. De uma lua distante. E esse é o Zikoro. Não liga para ele, só está irritado por causa da viagem. Para, Zikoro. Para. Senta, Zikoro. Senta, senta. Sinto! Boa, Zikoro. Ah, então, você é uma Moonflower também? Eu sou uma Moonflower há muito mais tempo do que você existe. Que legal! É tão bom conhecer você! Só uma dica. Você já pode soltar... Uau! Você deve saber tudo e como tudo funciona e sobre como... Ah, por que você não me mostra a sua lua, Irmã Moonflower? Ah, é claro! Porque é isso que nós Moonflowers fazemos. Nós mostramos as nossas luas para outras Moonflowers. Certo? Gente, presta atenção! Eu vou mostrar a lua para minha Irmã Moonflower. Fica, Zikoro. Ei, fica. Faça um Zikoro se sentir em casa. Ah! 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 E essa é uma das árvores do tesouro que temos por aqui. Que árvore estranha. Não temos uma dessa na minha incrível lua. Mas não significa que seja necessariamente feia. Ah! Que bom! Eu acho... Deve ser difícil de cultivar. Você quer dizer que nunca cultivou uma dessas? Eu não disse isso. Eu disse isso? Ah! Não. Isso mesmo. Eu só estou checando se você sabe como é. Bom, isso provavelmente vai ser um pouco estranho, mas... Um menino durinhoco joga um tesouro e quando o tesouro começa a piscar uma cor, eu planto ele. E a árvore meio que cresce. Um menininho com tesouro? Quer dizer, o Little Dreamer. Ah! Esse que é o nome dele? Uau! Você sabe tudo mesmo sobre como é ser uma Moonflower. Eu sei, né? Só não entendo por que o Little Dreamer traz tesouros que fazem crescer árvores e os que ele traz pra mim são defeituosos, chegam a ser inúteis. Isso não parece justo. Eu posso te dar o próximo que ele me trouxer. Sério? Quer dizer... Claro, tudo bem. Tanto faz. Então, quando o Little Dreamer vem? Ele só aparece. Nós temos que esperar. Temos que esperar? Oh! Tá tudo bem. Tem muito mais coisas legais na minha lua que eu posso te mostrar. Quer dizer, você sabe, a menos que sejam coisas que não tem na sua lua, daí não são tão legais. E logo ali tem uma pirâmide com um rosto que fala, o que é meio legal de uma forma estranha. Ou é só estranho mesmo? O que você acha? Tem um jeito do Little Dreamer vir mais rápido? Por exemplo, chamando ele? Ah, mas não sabe como fazer isso? Eu disse isso? Eu não disse isso. Você só está checando pra saber se eu sei como é que é, não é mesmo? Bom, eu não sei. Mas você pode me ensinar. O quê? Me mostra como você chama ele. Eu tô pronta pra aprender com a minha irmã Moonflower, que sabe tudo sobre todas as coisas. Se eu te mostrar como chamar o Little Dreamer, você vai me deixar ficar com o tesouro que ele trouxer. Não importa o quanto ele tente, você vai dar pra mim. Claro, tudo bem. Prometa pra mim. Espera, para. O que é que foi? Ei, você, para, que veio. Você vai me prometer ou não? Por que você está tão hesitante? Eu, eu não quis hesitar, mas é que o seu amigo aqui... Zicoro, vem. Agora. Ai, vocês estão todos bem. Espera, vocês só estavam brincando? Até você? Ah, Little Dreamer! Você está aqui! Isso é incrível! Você veio! A gente tem que mostrar pra Kiyazuki! Qual lado? Pra onde eles foram? Não estrague tudo, seu idiota rosnante. Arruinar o quê? Eu quis dizer, não arruine tudo, porque eu estou tentando fazer uma nova amiga. Se bem que não tenho certeza se quer uma amiga que fica espionando as pessoas. Espionando? Eu? Mas eu, eu não estava, eu só... Não estava? Ah, olha! O Little Dreamer está aqui com o meu tesouro. Agora você pode me mostrar como cultivar as árvores do tesouro. Amiga, lembra da promessa que você me fez? Eu? Espera, que promessa? Você ia deixar o Little Dreamer me entregar o tesouro. Você não ia tocar nele. Eu? Olha, eu, eu... Eu não me lembro de prometer, mas... Que tipo de Moonflower quebra uma promessa? Bom, você pode ficar com ele. Está tudo bem. Não, Zicoro! Zicoro, não! Ele está só brincando, certo? Volte aqui. Eu tenho que morder você. Ela quer você e eu devo te levar de volta. Ela vai ficar louca comigo. Eu tenho que te pegar. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, Mirror Plant. Eu estou tão cansado, me esforçando tanto. Eu devo agradar ela. Ela vai ficar brava comigo. É tão difícil. Tão difícil. Tão difícil. Oh, pobre rapaz. Você tenta tanto fazer o que ela quer e ela briga com você mesmo assim. Mas, Zuki, para onde você foi? Eu acho que sei como deve se sentir. Zicoro, eu não sou sua inimiga. Eu, eu acho que eu sei o que você está sentindo. E é horrível. Zicoro? Zicoro? Estamos aqui. Não tem mais só você e ela. Você tem a gente agora. O que você está fazendo? A gente só está conversando. Não, o tesouro. Você prometeu que não ia tocar nele. Pode ficar com ele. Agora é tarde demais. Zicoro, vem. Ah, que sentimento é esse? Eu não sei, planta espelho. Eu não sei. Mas seja o que for, eu não desejo isso para ninguém. Ah. Não, eu não sei. Ei, eu não sei. Chirp.